Claudio, deixa eu só fazer uma última pergunta em relação a essa temporada de balanços. Não necessariamente a cases, mas tem algum setor aí que você, olhando para a mid, small caps, tem algum setor que você acha que merece destaque. Aqui, por exemplo, a gente tem falado muito com alguns gestores também sobre o setor industrial, o setor industrial já apresentando bons sinais de recuperação, ainda bastante afetado por conta da pandemia. A gente vê o automobilístico se recuperando lentamente, mas o percentual de recuperação também é expressivo. Mas como é que você está vendo essa temporada de balanços? Algum setor que você destaque, que acha que pode chamar atenção agora nesses resultados? Claramente, o setor industrial vai ter uma safra bastante boa. Quer dizer, todos os indicadores operacionais que a gente está acompanhando, os vários setores, não só do automobilístico, mas de outros também, químico, o setor de material de construção civil, essas indústrias todas, elas estão com uma demanda muito forte, uma capacidade de botar preço bem importante. Uma observação que eu faço é com relação ao setor automobilístico, principalmente nas autopeças para automóveis, onde a escassez ou a dificuldade de se obter componentes, principalmente chips digitais, está complicando a cadeia produtiva como um todo. Então, existe aí um risco de que você não pode entregar o carro incompleto. Então, a montadora tem que vender o carro com ele, com todas as peças nele. A gente pode ter algum tipo de ruído por aí. Eu não acredito muito agora no setor financeiro que foi fechado, mas, a não ser que essa cadeia de suprimentos que se normalize, pode ter ruído lá na frente. O resto, por exemplo, do setor de material de construção civil, a gente vai sempre pensar o seguinte, uma parte das obras ainda sequer estão demandando esses materiais nos demais, tipo revestimentos, materiais elétricos, esse tipo de coisa. Então, é mais para frente ainda. Então, é quase que uma demanda já contratada. Então, também, a gente acredita que tem aí uma safra bastante interessante de resultados. E também, muito embora tenha sido bastante castigada, o setor de construção civil mesmo, as incorporadoras imobiliárias, todas elas reportando uma demanda muito forte, uma capacidade muito boa de fazer preço, de vender, de vender rapidamente. Então, eu acho também que teremos bons números aí pela frente. Tá ótimo.